MITSUBUQUÊI Opa! Que dia, meus amigos! Começando, começando, o grande dia! Boa noite, boa noite, Star! Boa noite a todo mundo aí que tá aí. Nossa, mas o Mitsu Boteca mudou de dia, não é mais de sexta, agora é só de cego. Não! Não é isso. Não é isso, galera. É igual troféu imprensa, gente. É dia, é dia, a gente chama a galera aqui às pressas, os colegas super se realocam aí em suas agendas e vem prestigiar a gente aqui. Eu já agradeço de antemão os convidados aqui. Muitíssimo obrigado. Boa noite, chat! Boa noite, Francisco! Boa noite, Adriano! Boa noite! Não dava pra esperar, né, gente? Até sexta-feira, lançando com dois lançamentos estrondorosos como esse, a gente vai esperar até sexta pra falar de um bagulho desse? Eu tô praticamente mirado que eu vi os filmes aí na Mabrugada, que eu ia ter três horas da manhã. Nossa! Três horas da manhã? Você viu, né? Três horas da manhã a parada? O Francisco ficou vendo. Nossa! Eu vi o estampete, fui dormir quase na hora da escala. Matheus, né? Onde é que tá aí, Matheus? Hoje você vai ficar feliz, hein, meu irmão? Cada... É cada uma hoje que você não tá ligado, meu filho. Hoje a gente tem sorteio e eu vou explicar uma quadra e não vai falar sobre o sorteio aí, como é que ele vai querer organizar, como ele sempre faz, mas eu vou falar que sempre é bem-vindo as doações de vocês aqui pra gente produzir conteúdo, mas hoje em especial eu peço pra que vocês concentrem o máximo possível pros PIX, porque a gente vai fazer doação pra alguma instituição e vai postar aqui pra vocês quando a gente fizer, tá bom? Que aí entra um esquema mais livre para nós outros, pra poder abastecer quem realmente precisa, tá? Oh! Aproveitando que semana passada não teve um sorteiozinho desse mangá lindo! Lindo! Olha aí, ó. essa semana então, aqui especialmente hoje, nessa outra live extra especial de segunda vou mandar aí pra casa de um de vocês, esse mangá autografado por mim, pelo Glauco, pelo Francisco pra participar é aquele esquema galera, hoje só no Pix só no Pix, One Pix a cada cinco, tá bom? hoje é cinco, só que não adianta mandar dois e noventa, depois mandar um e dez eu fiz a conta certa? Não, depois dois e dez manda cinco de uma vez, tá bom? Manda cinco de uma vez pra gente agilizar tudo aqui, não ter que ficar fazendo conta no final, a cada cinco reais você tá participando, tá ajudando uma instituição de caridade, tá colaborando com essa fonte do bem que é a One Piece e é assim que se faz na selva, meu irmão vamos lá, compartilha essa live aqui, curte deixa sua curtida, se inscreve no canal e rapidinho aqui, planos de membros do Mitsubukai você pode ser membro do canal Mitsubukai temos o plano Chapas temos o plano Meubom, temos o plano Solador temos o plano A Voz do Fã e temos o plano Dragões Celestiais tá bom? Chega, chega, não vamos esperar mais não vamos por ordem, vamos por ordem mas vamos pela maldade primeiro vamos, quem sabe, fazer maldade aquele cara que se doou por uma maldade alá do Flamingo que é o Guil de Tesouro é um momento muito esperado aqui porque, cara eu ficava maluco porque assim, eu não sabia o que fazer a gente tava gravando o Gold a gente tava gravando os dois convidados começaram a navegar por One Piece através do Gold mas vamos começar pelo cara da maldade é uma referência muito forte a um dos grandes vilões de todos os tempos do anime que é o Nestor KS sobe o Nestor aí pra gente Nestor KS ator, dublador e locutor publicitário voz do All Might em My Hero Academia voz do Asuma em Naruto e Naruto Shippuden voz do Dexter em Dexter voz de Sherlock Holmes em Sherlock voz do Hisoka em Hunter x Hunter versão clássica voz do Gold em One Piece Gold e muitos e muitos outros e aí galera como esse tapa na cara de personagem nossa senhora fiquei até emocionado com essa introdução maravilhosa prazer estar aqui com vocês boa noite obrigado o Denis teve que acelerar porque era tanta coisa a gente tá aí começando agora né tamo aí buscando nossos passinhos no mercado só um tempinho só de janelinha e a galera recebe o Nestor boa noite prazer prazer estar com você muito lento até você finalmente lenda 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 é a gente tinha falado lá atrás né a gente nem tinha o Mitsubukai ainda eu falava ó eu vou montar um canalzinho falando de coisas que eu gosto e tudo mais porque tinha acabado de voltar do Japão na época sim eu falei vou montar vamos fazer uma parada você vai conversar com a gente e aí a gente achava que porque filme a gente faz numa semana a outra checa na outra tá no ar e ó já soltei o spoiler aqui sobe o Fábio Lucindo aqui rapaz que é isso cara muito esperado aqui Fábio Lucindo ator dublador escritor e diretor de dublagem voz do Ash em Pokémon voz do Kuririn em Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT e Dragon Ball Super voz do Bakugou em My Hero Academia voz do Sindicare em Evangelion e voz do Sam em On Piece e muitos e muitos outros de dublagem o Cubano essa locução não vale nada essa locução é um negócio absurdo boa noite gente boa noite muito bom boa noite a posição que o Denis deixou o Sábio e o Fabinho parece que eles são irmãos mesmo né um leirinho do lado do outro do outro ali bem obrigado boa noite gente eu quero agradecer boa noite Fábio boa noite meu bom fantástico muito bom antes de mais nada deixa eu só dar um aviso aqui rápido que é pra você Lucindo eu já quero pedir desculpas por qualquer constrangimento que a galera desse chat aqui causar tá legal esse pessoal é um povo muito zoeiro já apareceu aqui ó já apareceu uma feminina do lado exatamente existem algumas piadas envolvendo o meu nome e o seu que o pessoal fez aí ao longo do tempo que a gente criou o Mito Subukai eu já peço desculpa por qualquer constrangimento aqui mas segue o jogo a zoeira vive vamos que vamos é assim que vai na selva o que aconteceu toma aí só chamar gente fiquem à vontade o lance é que teve você viajou pra estudar Fabinho e era uma época que o Adem tava começando na dublagem e aí não tinha nem se pensava em dublagem remota lá atrás tipo uns oito anos nove anos sei lá e aí você teve que abandonar seus papéis e aí isso aí ficou a cargo de alguém porque pegou no teste e aí foi no Spartacus por exemplo não o que foi quando você foi embora cara eu peguei alguns eu peguei o seu personagem eu peguei alguns eu peguei alguns eu não lembro de todos eu não lembro de todos mas eu virei eu fiquei famoso aqui por ser o seu talarico o pessoal só me zoa disso aí virou meme esse negócio mas foi o o cara do Bones da série Bones o Sweets sim doutor Sweets sim o médico lá meio psicólogo legal pra caramba doutor Sweets aí na novela violeta também se abandonou o André o André o André de Violeta aí eu assumi esse e mais pra frente foi tendo mais alguns aí não eu entendo a questão de boneco eu tenho uma opinião meio dúbia em relação a isso porque depende de todo o contexto não é uma coisa acho que ninguém o trabalho tem que ser feito então não é cravar tá fazendo o personagem do outro também não me sinto muito dono de personagem tem toda essa situação tem é cada não dá pra julgar e bater martelo assim sobre isso acho que tem que analisar cada situação isso acontece muito o tempo todo pelos mais diversos motivos assim então é meio é do trampo assim não tem muita questão com isso não sinceramente eu acho que a minha grande dor assim eventualmente foi ter perdido o Ash na minha vida mas porque foi um personagem pelo qual eu me movimentei para que isso não acontecesse então aí deu uma dorzinha assim e também porque todos os meus pares todos os meus colegas também pessoas que não tinham nada a ver com a minha vida pessoal acabaram perdendo seus personagens tanto quanto eu então eu fiquei meio mal assim puta o Márcio e a Isabel pararam de fazer o Jesse e o James tá ligado então isso me doeu bastante assim mais que qualquer outra coisa mas putz águas passadas não é uma coisa eu acho que deveria motivar um tipo de constrangimento entre as pessoas exato porque não se trata disso e não é uma coisa que depende de nós a gente tá muito vendido assim no final das contas a gente não é a ponta da linha lá do trabalhador a gente não tem muita escolha assim então acho que tá em ótimas mãos mais do que qualquer outra coisa foda você olhar e falar nossa, tô tosco, zoado mas porra nossa, como você é legal não, eu te agradeço cara te agradeço ô, para de zoar não, realmente é isso que eu queria falar agora eu tava começando e assim foi uma grande oportunidade pra mim, cara assim, graças a tudo que aconteceu de você ter ido e tal e abrir em teste pra esses personagens foi quando eu realmente entrei na TV Group e cara, o Switch era bem legal o Switch lá daquela Bones era um personagem muito da hora ele é demais o André também que era meio palhação meio engramor e aí foi quando eu entrei na TV Group e comecei a ter mais oportunidade quando eu entrei na Sigma e comecei a ter mais oportunidade só que o lance foi o seguinte o Switch, você fez ele oito temporadas e maravilha eu entrei eu fiz ele uma temporada e ele morreu aí ninguém mais queria assistir não, é o que acontece já peguei um monte de personagens lembra quando eu fiz o Doug que era o Serginho Rufino que fazia eu adorava Doug e aí fui lá fiz o teste aí assisti falei nossa que cagada que eu fiz o que eu fui fazer estraguei o personagem pra mim eu fui lá assistir falei nossa eu tinha referência então acho entendo todas as partes já fiz personagens já fizeram personagens mas não vejo como uma propriedade me identifico porque em alguns momentos ficaria chateado em determinados casos muito específicos mas super entendo acho que é uma coisa que não deveria gerar tanto ruído quanto gera não a verdade é que a nossa voz nessa questão é muito menor do que as pessoas imaginam o nosso poder de escolha e de decisão é muito pequeno é praticamente nulo na verdade é mais pra ir mesmo os únicos bonecos que eu sei que são meus são aqueles ali olha esses são meus esses aqui ninguém pega olha tá vendo Francisco até o Nestor tira os bonecos da caixa e você aí com tudo guardado as sete chaves no fundo do armário você não tira da caixa? cara é porque assim eu não tenho espaço pra botar assim tipo a cristalheira vamos fazer um boxe com o Francisco ele tem um quadro disso olha aí você tem convidado já achamos convidado também pra fazer um boxe vamos fazer um boxe boa ideia vou fazer vou fazer boa isso fica tudo fechado tem que cuidar mesmo tá certo pegar sol não dá pra deixar muito no sol essas paradas você pega um solzinho assim todo dia não pode não pode vai ficando opaco vai trocando muito cuidado gente eu queria compartilhar uma coisa aqui porque assim se não fossem algumas vivências de trabalho vou começar pelo Nestor a gente não fica sabendo a gente trocou uma super ideia e não só não tô nem falando do filme Gold mas vocês vão ver em breve aí porque o Guild ele é próprio pro filme mas vocês vão ver o Nestor na série também a gente sabe que o Guild do tesouro não tá na série mas a gente vai ver o Nestor na série num personagem muito querido tem boneco tem um monte de de tralalá do personagem inclusive eu tenho um boneco do Nestor olha aí é é o boneco do teu boneco você tem alguns bonecos tem mais de um meu eu acho não tem não tem vários nossa tem vários acho que você não tem um Sherlock ele tem uma sessão lá eu fui na casa do Francisco tem uma sessão Nestor tem uma sessão Nestor ali no canto esquerdo na terceira prateleira o Lucindo também eu tenho a sessão Lucindo boa e o Nestor ele é muito ligado à locução eu lembro que quando eu entrei na dublagem fora os trabalhos reconhecidos dele assim eu também ouvia muita voz dele no canal Sony puta eu curtia pra caramba as séries que passavam lá era uma época de TV e acabo fervendo fervendo o Sony ainda era Sony Entertainment Television isso isso é verdade é verdade mas o Nestor tem uma coisa uma semelhança com essa parte do Francisco você também é do Rio de Janeiro né Nestor sim começou a carreira de dublagem lá fala um pouquinho pra gente exatamente eu comecei no Rio de Janeiro eu sou carioca sou do interior do Rio mas fui pro Rio muito cedo fiz faculdade de artes cênicas lá e comecei a minha história de dublagem no Rio de Janeiro em 95 96 comecei na VTI Rio fiquei na VTI Rio logo fui pra Herbert passei um tempo na Herbert pelo meu crachazinho da Herbert até hoje que é a hora é muito demais é uma das minhas relíquias de trabalho assim favoritas porra e aí fui fiquei no Rio e mudei pra São Paulo em 99 pra 2000 por aí e aí continuei a minha carreira aqui mas eu comecei lá tanto que eu fiz grandes amigos no Rio de Janeiro que eu tô tendo a chance de reencontrar agora com o Remoto que eu tô trabalhando com vários amigos que eu amo é bom é legal né Adriano Miriam Fischer enfim são vários Fernandinha Barone Flávia Sadi Marlene gente que participou lá do começo da minha história e que eu tô reencontrando agora Gutenberg muita gente legal muita gente nossa que legal que bacana eu tenho uma parada que eu hoje tem você acha aqui no YouTube um lance de apresentador que você você fez o USA não foi? exatamente eu como todo bom ator a gente passeou um pouco por todos os lugares né eu fiz muita publicidade fiz TV e eu apresentava um programa de cinema no USA que agora que hoje é o Universal Channel mas na época era o USA Network e aí a gente tinha um programa de cinema eu já tava no canal há uns 3 anos eu tava começando a dublar já já tava bem inserido já conhecia muita gente e propus pra eles um projeto de entrevistar os dubladores e super rolou a pena que a gente como em TV a cabo tudo é muito maluco a gente conseguiu fazer a primeira bateria e isso acabou virando hoje um documento da dublagem naquela época conseguiu entrevistar muita gente legal a Geraciara a Cristiane Luiz o Sendin a Cristiane Luiz Cristiane Luiz Silvia Salusti eu vi Silvia Salusti Márcio Seixas Márcio Simões então assim muita gente era na época do Hércules da Xena era na época do Hércules da Xena Star Trek também exatamente o gancho com o canal era entrevistar os dubladores das séries do canal e isso foi uma coisa que pegou com o canal porque recentemente eles fizeram de novo uma ação com dubladores das séries do canal então eles já começaram nessa época a fazer esse link hoje é muito comum a gente conhecer o rosto dos dubladores mas naquele tempo 20 anos atrás isso não era nada comum os dubladores eram realmente anônimos esses rostos não eram conhecidos então a gente a gente conhecia a voz dessas pessoas e ali foi uma das primeiras oportunidades que eu me lembro assim em TV com tanta constância que a gente teve a chance de conhecer esses rostos que era um pouco o meu fascínio naquela época eu estava começando a dublar e eu também estava descobrindo esses rostos naquele momento então foi muito legal ter conseguido fazer isso e é uma pena que depois o canal mudou completamente de direção e aí eu saí do canal logo na sequência eu gravei isso foi uma das últimas coisas que eu gravei no canal logo depois eu saí e mas ficou um registro legal a gente tem umas 15 pessoas pelo menos que foram entrevistadas nesse momento o que estava rolando em São Paulo quando você por exemplo quando eu comecei depois de um ano e meio dois lembro agora começou a rolar Cavaleiros do Zodíaco Ômega o que rolava na época o Fabinho começou o Naruto quando? 2008? 2007? era uma época acho que foi por aí foi 2006 olha caramba quando eu cheguei em São Paulo vocês começaram juntos na série porque os dois são da fase clássica a gente começou desde o comecinho exatamente olha aí olha aí o Zé olha o Nestor olha o Nestor em outra encarnação que época que é isso aí Nestor é 2000? é um pouquinho antes ainda 1998 99 por aí é 99 bem é por aí caralho exato eu tinha 27 anos por aí eu estou com 32 ah ok foi mais ou menos é mais ou menos isso aí 98 99 show de bola Fabinho eu quero só saber uma coisa antes de mais nada eu quero saber se você consegue pra mim um refrator dos Flashman pelo amor de Deus ah não consigo cara isso é um dos grandes traumas da minha vida na verdade uma das minhas primeiras traumas de trabalho assim porque de fato no o diretor assim do filme do eu falei que eu queria aquilo né falei claro eu quero um kit flashman um prisma laser não 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 depois da gravação vai chegar um caminhão na sua casa tipo falou cagando pra criança assim jogando eu esperei esse caminhão pra caralho até minha mãe me explicava que o caminhão não vinha assim foi meio tempo tinha o que uns 7 anos tinha 7 pra 8 anos até entender que esse caminhão não vinha assim estou aqui falando do caminhão pra vocês de novo do meu kit celular flashman que não chegou o kit eu nunca tive o prisma laser eu consegui assim mas o kit não o kit eu lembro mas depois de velho ou criança ainda ainda criança o prisma laser eu consegui pra tirar flashman mesmo que era só um pouquinho mais que uma pizza mas era bem caro mas você você fez muita publicidade né Fabinho foi o teu começo ou você começou na dublagem dos 5 aos 8 dos 5 aos 8 muita publicidade a dublagem eu fui começar com 11 porque aí com 8 eu comecei a fazer teatro também fiquei um tempo meio afastado e por causa do teatro e da publicidade que às vezes eu tinha que gravar a locução do comercial o pessoal me indicava pra dublagem mas era uma época que tinha pouca criança dublando acho que tinha o Vaguinho o Rodrigo começando o Hermes e o Ender já mais estabelecidos mas não eram mais crianças ainda era uma época de mulherada fazendo e eles indicavam pra Alamo não era uma coisa tão abstrata quando eu falava com os meus pais porque a Alamo era na rua de trás eu sabia quando eu falava leva ele lá na Alamo não era uma coisa uma ideia eu sabia onde era da janela dos meus pais eu vi a Alamo nossa cara quando essa peça já tinha terminado eu tava com 11 pra 12 anos eu falei vamos lá na Alamo onde que era a Alamo mesmo aqui em São Paulo na Fidalga Vila Madalena ah Vila Madalena hoje é um baita prédio o metrô dava uns uns 15 minutos uma ladeiraça mas dava mas era pré e era era isso e aí acabei indo lá e rolou a dublagem acabou até me consumindo mais do que outras coisas mas comecei na Alamo fiquei bastante tempo na Alamo e lembro da Rosinha me levando na dublavia de BKS depois Centauro e aí depois nunca mais parei mas isso eu tava com 11 pra 12 anos era 90 e 91 terceira série 93 94 por aí 94 96 96 96 94 97 desculpa sétima série 97 a minha década de 90 coincide com a minha série da escola e eu tava na sétima série 97 muito louco tem um filme aliás se vocês não assistiram procurem esse filme que eu falo que é uma obra prima assim e eu sei que você era pivetinho quando você fez você pode até falar um pouquinho de um jogo rápido que é Sete Anos no Tibete eu amo esse filme maravilhoso maravilhoso Brad Pitt e você fez o Dalai Lama né sim sim mas não é uma grande participação assim é uma coisa bem pontual na entrada e fim do filme se não me engano mas é muito mas é demais mas todos lembramos é eu adoro esse filme o filme fez um baita sucesso na época você, o Marcelinho e o Cássio se eu não me engano muito legal muito legal assistam Sete Anos no Tibete não, o filme é outro é, aquele filme é muito bom quer fazer alguma pergunta se não só eu falo aqui não, eu só quis fazer o som do Cássio quando você falou do Cássio mas eu quero falar de ouro puxa aí puxa aí eu quero tomar um riquem aqui não, a primeira coisa a primeira coisa que eu queria falar é que é a seguinte não sei vocês aí mas nunca na minha vida na minha experiência de carreira até hoje demorou tanto pra lançar uma parada que eu tenha dublado mano do céu cara, demorou muito tempo isso vamos lá quando foi a data de lançamento não, de lançamento foi hoje mas quando foi a data que a gente gravou isso foi agosto de 2019 se vocês não se lembram foi agosto de 2019 foi de Apocalipse é verdade é, eu guardo bem porque enfim foi muito marcante pra mim e foi bizarro e foi a primeira coisa né Galco pode falar exatamente exclusividade agora exatamente pra vocês terem uma ideia ainda mais pras pessoas que questionaram muito o formato que a gente se apegou no começo da série porque a gente quis fazer do mesmo jeito que os atores no original ainda estavam se adequando aos seus papéis a gente seguiu muito o original e foi a primeiríssima coisa que a gente gravou pra One Piece o One Piece veio o filme através de um cliente que que teve uma conversa com a Toei e a Toei tava em fase de aprovar testes né tava em fase de aprovar tinha que aprovar cinco vozes pra começar a série mas aí tava já em prazo de execução o filme Gold e isso rolando 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 e a gente meio que rezando pra não dar problema pra não ter que ficar falando com o cliente pra jogar prazo mais pra frente ou seja e aí veio já disparou já disparei as escalas pra todo mundo já fiz um um combo um pequeno combo pra cada um do que é cada personagem porque a gente tá falando de um filme que se passa lá pelo episódio 700 na série exato exato lá na frente a gente não chegou nem na metade disso dublando ainda que loucura é muito é muito perigoso assim eu falo cada cada cena feita do filme Gold por exemplo era uma freada de caminhão na cueca muito medo muito receio muitas decisões a serem eu imagino os termos que deviam ser pesquisados pra ser adaptado aquela coisa toda e muito spoiler né imagino muita coisa que você nem queria saber que você fosse abenço não o Glauco já sabia não sabia não o Glauco não acho que não o Glauco tava iniciando ali eu acho não eu tava eu tava terminando Skype eu tava falando do episódio 200 tava terminando e aí eu chegava eu pesquisei vocês me ajudaram também pra saber onde que entrava cada um na série e eu fui pesquisando tipo eu não tenho problema com isso quando eu fui ter a experiência de assistir mesmo claro já sabia quem era e tal mas foi uma surpresa mas mesmo assim eu juntei as coisas e passei então você tinha tipo acabado de se livrar daquela bucha que foi escolher o elenco principal a fase de teste e tal pra já chegar a um filme onde você tinha que definir o Sabo o não sei o que lá um monte de personagem importante mas tem uma coisa tem uma coisa que era mais fácil por exemplo como eu viajava pro Japão o One Piece é o anime mais popular lá e cada esquina que você ia você via os três irmãos você via o Luffy o Ace e o Sabo então eu já sabia que ele era irmão do Luffy isso é uma coisa muito já era muito de capa isso entendeu e só que tinha uma expectativa pra eu poder chegar lá mas eu já sabia quem era o Sabo e tal e sabia quem era o Doflamingo porque muito boneco do Doflamingo principalmente em 2015 quando eu fui a primeira vez e por que eu falei Doflamingo é o que a criação do Guild foi feito foi com base no Doflamingo eles até citam uma coisa da infância do Guild Tesouro muito próxima com a dele que é esquema de humilhação com os Tenryubito que é os dragões celestiais foi uma decisão que eu tive que tomar na série porque Tenryubito é dragão celestial o que é dragão celestial? são pessoas que não se misturam com seres normais eles usam um capacete onde eles respiram o próprio ar eles fazem as pessoas de escravo e isso retratava muito o Guild e ele deixa o Nestor falar um pouquinho mas ele achava que tudo ele comprava com dinheiro qual o seu preço e é uma coisa que o Oda trabalhou o criador da série no sentido do ponto de loucura que se leva alguém com o máximo dinheiro que em tese deveria ficar tranquilo mas não ele usava para massacrar para pisar ele é muito roubado o cara faz ouro fala aí Nestor que que é isso cara? é incrível o Guild é um vilão dos nossos tempos eu acho ele é uma metáfora maravilhosa do que a gente vive do consumismo desempreado do capitalismo do ganhar dinheiro o valor para ele o valor das coisas está no dinheiro ele não consegue entender nada além disso e eu acho que isso é um reflexo triste de muito do que a gente vive hoje essa cultura do enriquecimento sem obra que a gente vê acontecendo com muitas pessoas a gente vê gente ganhando muito dinheiro sem nenhum legado sem nenhuma obra sem nenhum valor sem nenhuma aplicação concreta como se a quantidade de dinheiro que eu tenho é o quanto eu valho na sociedade a gente experimenta isso hoje acho que muito mais que quando eu era criança por exemplo os valores foram se perdendo e o dinheiro em si virou um valor hoje é muito mais aceitável que a pessoa faça qualquer coisa por dinheiro do que era há 20 anos do que era há 50 anos hoje você diz não, mas foi por dinheiro então eu entendi o dilema então ele nesse ponto é muito interessante para mim ter feito ele porque eu li isso nele naquele momento tipo, nossa isso é muito uma cara do que a gente vive sim e ele principalmente que está ligado ao mundo do entretenimento ele é o cara que diverte ele é o cara que Las Vegas no mar que ilude exatamente é o louco sabe, isso é o que a gente vive a gente é bombardeado com isso sim os caras que estão lá manipulando todas essas grandes indústrias de diversão de prazer é o tal do pão e circo aí galera é isso aí a sua máxima potência esse é o ponto que Itiruoda quer deixar como mensagem mesmo, tá gente é que o ambício é pouco político né gente quase nada é é uma situação de desapego muito fodástica assim por exemplo trazendo um pouco para o Sabo para o Fabinho falar um pouco vou dar a minha opinião o Sabo é um revolucionário ele faz parte do grupo dos revolucionários então são os caras que estão agindo numa retaguarda analisando a situação é para um bem maior assim até porque o Sabo é o braço direito do pai do Luffy então tem porquê estar juntando a isso lutando contra os filhos da puta do governo e tudo mais e puta eu vejo o Fabio sempre engajado com lutas inclusive da nossa categoria eu vejo muita semelhança com essa encarada do Sabo e tudo mais nossa faz todo sentido é não total eu não foi escolhido a dedo você pensou isso na hora de estar lá sim não foi só não foi só é característica do cara não para mim era muito fácil o Fabinho veste o Sabo o Ace o Luffy quem ele quiser mas tipo é uma coisa muito característica assim porque é isso que pega legal no Sabo com relação ao Dragon por exemplo que é o pai do Luffy é uma coisa mística o Sabo já apareceu teve uma tem uma temporada bastante focada no Sabo a gente sabe disso que é a aparição dele na frente do Luffy que em busca da fruta que era do irmão coisa e tal mas cara eu eu achava engraçado mas eu passei todo um feedback para o Fábio gravar 10 anéis do Sabo no primeiro contato mas foi ótimo isso eu acho fundamental ainda mais nesse contexto que você tinha acho que você foi muito cuidadoso e acho que faz diferença embora tudo já esteja dado lá na obra a função do diretor é muito isso é te carregar com outras coisas uma coisa pré uma coisa após você tem uma visão global acho que é fundamental acho que faz diferença e a dublagem se dá também nessas sutilezas são pequenas coisas que fazem toda a diferença eu acho que é fundamental e o Sabo tem essa questão eu acho que todo One Piece tem uma relação de preocupação com o coletivo antes de qualquer coisa colocar entender uma questão de que a gente não está muito sozinho tentar ser bom para todo mundo que é difícil é muito antagônico com justamente o personagem do Nestor essas questões dos valores é muito nadar contra a maré é difícil é trabalhoso mas eu acho que não dá para abandonar é uma coisa que me motiva mesmo que me faz querer continuar fazendo as coisas mais por causa disso do que qualquer outro desejo eu me sinto bem de saber que estou colaborando de alguma forma com o geral com a própria categoria com a nossa profissão é uma preocupação que eu tenho mesmo é um negócio que tira meu sono em vários momentos e que bom eu fico feliz nem sabia que você tinha feito essa associação eu fico feliz para caramba é, ele não escolheu porque eu ao contrário eu faço só com o dinheiro mesmo é porque você tem grana saída para tudo que é lado nessas gavetas aí mano que a gente sabe que você está abonado o Nestor é ostentador o Guild o Guild é o seguinte eu vi o Nestor fazer muito Dexter por exemplo então o Guild tem uma frieza muito pesada ele é um psicopatão né gente é, então só que aí totalmente doente qual que é o lance o do Flamingo ele é o psicopata nervoso ele é o psicopata pesado o Guild ele tem uma sutileza ele é um cara muito mais fino é ele é o cara que toma o melhor vinho na banheira cheia de espuma entendeu até tem cena assim que aparece o Spandan também e tudo é um show né tudo é grande tudo é um show tudo é espetáculo e putz Fabinho até recomendo você dar uma tem umas tem umas histórias lançadas aí né Francisco sobre cada personagem tem um foco em cima do Sabo pra você dar uma estudada legal que você vai você vai curtir bastante assim eu queria perguntar isso Fabinho você chegou a ver mais alguma coisa do Sabo assim eu vi o filme eu vi o Stampede hoje e vi o Gold pela metade eu não consegui ver tudo que eu tava vendo em parcelas assim a venda e parando a Luísa é louca por One Piece então eu vejo de tabela entendo e tal tem umas questões mas nunca Luísa é louca por One Piece ela deve ter achado demais quando você falou que é o Sabo né ela e com os amigos deles se chamam cada um é uma que da hora cara eu posso te dizer só que você vai viver muitas alegrias com esse personagem porque ele é realmente muito legal que ela me assiste muito tipo vê o primeiro vê o primeiro e hoje fiquei mordido assim também porque o Stampede eu gostei muito gostei muito achei forte achei bacana tem umas coisas que me incomodam não sei se sou eu porque tem muito muito movimento às vezes eu não sei quem bateu em quem nossa explodiu eu não sei quem acertou e particularmente no Stampede aquela coisa roxa sei lá aquele negócio quando ah do Douglas Bullitt quando ele é uma sensação horrível eu não entendo porque mistura esses dois destinos de animação tem coisas que funcionam mas naquele momento eu torci o nariz é que filme segue uma linha diferente ele dá uma brisada ele dá uma inovada nas movimentações nas lutas a série é um pouco mais e ele tem que ser para embora ele seja um pouco para iniciado porque é isso a Luísa assistiu o filme e falou assim nossa eu não acredito ele nossa eu não acredito ele e para mim era novidade quem é esse cara quem é esse cara quem é esse cara mas funcionava para os dois ao mesmo tempo para ela que estava emocionadíssima reconhecendo pessoas e para mim que estava vendo aqueles caras nossa é interessante da mesma forma então o mérito da obra você consegue visualmente é muito bonito você consegue comunicar com iniciados e com iniciantes você agrega e faz o movimento que eu estou tentado a fazer tipo meu vamos ver então esse One Piece direito de começo vocês podem buscar lá no meu Instagram dá uma coçadinha tem uma foto minha com o Fabinho no dia que ele foi gravar o Sabo eu estava com a camisa do One Piece os caras já suspeitaram se o Denis der uma fuçada ele vai achar tem uma foto minha com o Fabinho foi o primeiro dia de gravação dele ele foi fazer o Sabo naquele dia e o Adrien falou 2019 2019 é então mas com você vai acontecer tipo um processo que está acontecendo com o Briggs com o Frank também com o Duda que é uma parada meio diferente que é o seguinte como vocês estão fazendo os filmes e os filmes já abordam os personagens depois de terem sido reveladas as histórias dele então vocês estão conhecendo os personagens a partir dos filmes pra depois se a série chegar lá e vai chegar quando ela chegar lá aí você vai entender a origem do personagem quem ele é porque ele é assim porque ele tem um soco de fogo tipo sim Dragon Ball foi assim eu comecei a fazer Dragon Ball pelo Z depois eu fiz o GT e depois eu fiz o Dragon Ball primeiro então primeiro eu fiz o Kuririn já treinado depois ele casado pra depois entender que ele treinando lá no Mestre Kami assim que ele era molequinho que treinava lá e tal e o primeiro Dragon Ball teve várias dublagens né foi a que fazia o Kuririn era a Thelma a Thelma Lúcia fazia o Kuririn e o Goku era a Noeli é verdade isso é verdade e aí depois redublou assim quando eu comecei o Kuririn aconteceu isso comecei pelo Z tem e é muito louco isso cara a história dele é fortíssima fortíssima tem uma coisa aqui a Luísa me fala ela deve ter te brifado já né mais ou menos com tudo ela pira nele pira você emocionou de fato de fato olhei pro lado estava em lágrimas maravilhoso mas tem um lance tem um lance pesado pesado assim muito comovente no Stampede com relação ao Sabo que é a a projeção que ele pede pra menina da imagem do Ace né então é uma coisa parece que ele vive em função de honrar o legado do Ace na hora do golpe deu a sombra né apareceu os dois foi aí ela escorreu muito louco muito louco é muito bonito aquilo eu lembro voltando ao Gold o Nestor sempre tem bastante trabalho e tudo mais e eu lembro que eu fechei o filme com ele o último do filme foi o Nestor foi o último e cara eu fiquei eu confesso que eu fiquei com medo mas é que ele já tá acostumado é que eu me baseei em como eu faço porque ele fez de uma vez ele fez de uma vez caraca nem dividiu uma tacada só foi uma tacada só de noite foi a última escala foi a última escala foi mesmo gritando ali que nem um louco né porque desenho japonês a gente sabe como é que é né e eu não cagaço cara porque eu falei Nestor você quer mesclar alguma coisa ele falou não vamos na ordem da história porque eu sabia que da metade pro final o engraçado ia gritar mas pra saltar as veias aqui você me preparou pra isso isso ajuda eu falei cara olha vai acontecer isso então você vai é tudo mindset você vai colocando lá na cabeça e dá tudo certo no final e Nestor quando você grava você escuta os gravados ou você deixa só o original não não escuto só o original porque sabe por que que eu não escuto as vezes eu gosto de ser o último de ser o último a gravar quando já tá todo mundo gravado e aí você vai as vezes eu gosto eu não consigo ouvir os gravados porque eu fico prestando atenção e eu esqueço de entrar é eu também sou um pouco assim é o meu único problema com isso aí ó quando Luiz Marilho da Flora Luiz ele captou junto com Ademir o Gold e captou o começo do One Piece na série e aí foi o dia que o Fabinho foi gravar o Sábado você deixou alguma dica algum easter egg não lembro o que que tá escrito aí não vai embora não Fabinho no nosso projetinho maravilha no nosso projetinho deixou já um um easter eggzinho eu lembro que tem uma dificuldade assim eu foi a primeira experiência porque nada é tão exagerado assim quanto os animes pesados né eu ficava com receio porque puta o Adrian eu sei que ele é louco pra gritar ele não se incomoda de ficar gritando mas poxa dublador experiente que faz que faz locução precisa cuidar inteiramente da voz e tudo mais eu tinha uma preocupação falei caralho aí eu via e cara o técnico por mais ligeiro que ele seja tem coisa que escapa e tem que refazer ali e tal aí ele já ele já via que o cara ficava mexendo muito na parte dos gritos ele falou o que aconteceu quer que eu faça outra aí eu é tudo bem a gente não manda aí ele ia lá gritava pra caramba pô ficava muito feliz foi muito eu gosto de gritar eu aproveito eu tenho que aproveitar nossa eu fico bravo quando eu vejo um dublador que não grita eu quando dirigia eu queria literalmente entrar e bater na pessoa quando tinha que gritar e ela fazia ah 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 mano não grita cacete o cara tá gritando é bom a gente aproveita pra soltar os demônios lá ó falando em demônio Nestor eu vi o pessoal aqui escrevendo bastante obviamente não tem como fugir disso de Dexter e eu queria dizer que quase 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 eu fui o seu sucessor o seu discípulo fiz um personagem lá que se chamava Zach Hamilton se não me engano eu tô ligado quase você começou a treinar viu que o moleque era esquisito aí ele começou a ir pro caminho mas aí não durou muito e foi pro saco logo logo mas pô cara Dexter estivemos juntos é o Dexter foi uma delícia reviver o Dexter né quando acabou eu falei mano não vai ter mais né a gente tem um gap aí de mano 12 anos eu acho desde a oitava pra hoje muita coisa hein acho que foi isso né 2008 2009 por aí é então e aí ele voltou cara foi uma surpresa muito boa foi foi visitar um velho amigo realmente foi muito legal e que delícia que deve ser gravar esse personagem né cara conta aí um pouquinho eu fico um pouco curioso aí porque eu vejo que você faz sabe tem uns trabalhos assim que quando a gente tá assistindo o colega fazer você sente o tesão saindo da boca dele em cada em cada frase e eu sinto quando eu vejo o Dexter eu sinto esse sim sabe o que acontece isso aí vocês entendem bem é muito bom a gente dublar um negócio que a gente é fã não é é tipo é maravilhoso não que a gente não faça as outras coisas com o mesmo amor e o mesmo carinho mas existe uma propriedade anterior aquilo então o Dexter é um desses casos eu tive a sorte na minha carreira de ter vários casos em que eu era fã de séries antes de dublá-las o Dexter foi um desses casos o Dexter demorou um pouco pra chegar ao Brasil e eu já tinha assistido a primeira temporada inteira quando eu soube que ele ia ser dublado a primeira e a segunda eu acho e aí a Raquel que também já era fã ela sabia que eu era fã do Dexter de tanto que eu falava você tem que ver essa série que saiu chama Dexter é assim assim porque o Dexter a gente agora tá acostumado mas ele foi uma das primeiras foi a primeira que eu me lembro por exemplo que fez a gente torcer por um cara que era um serial killer né ele levantou questões morais você começou a torcer por um cara que matava por prazer não tem não tem não tem outra justificação viciado em matança ele era doente ele é um psicopata e você começa a falar caraca eu tô torcendo por um psicopata eu tô tendo empatia por alguém que não tem empatia como assim para e aí então eu era muito fã eu achava muito interessante eu tinha acabado de ver a primeira e aí ela me falou Tom Tom que ela me chamou Tom 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 Dexter vai ser dublado no Brasil vai ser dublado aqui em São Paulo não vai pro Rio vem pra São Paulo porque a gente sempre tinha ainda essa questão pra onde vai a série pro Rio ou pra São Paulo e aí quem dirigiu a primeira temporada foi feita na DPN por incrível que pareça sério foi sério a primeira temporada do Dexter na DPN e quem dirigiu foi o Fábio Moura e aí ela falou eles estão fazendo teste não vai ser escalado direto é teste aí eu liguei pro Fábio falei Fábio você tá com uma série aí na mão que eu sou super fã e eu acho que a minha voz tem a ver com o ator e eu queria muito fazer o teste e o Fábio falou é o Dexter já te botei no teste porque realmente ele já tinha me colocado no teste e aí eu fiz e o resto é a história então lá na CBS lá no César foi a partir da segunda ou terceira temporada na verdade o César redublou o Dexter tem duas dublagens tem algumas temporadas do Dexter tem duas dublagens então a gente chegou a fazer lá na DPN acho que é a primeira depois foi pra Sigma e CBS então tem uma versão que é Sigma que a maior parte foi feita na Sigma que é essa perna é a perna DPN e a CBS dublou inteira de novo na CBS eu fiz ele criança sim exatamente existem duas tem algumas pessoas que são diferentes inclusive a Rita por exemplo na versão da uma versão é Marcinha Regina na outra é Leonora a Raquel mesmo a minha irmã numa versão é Fatima Noia na outra é Raquel e eu nem sabia eu era virjão ainda das coisas não manjava e eu lembro que eu fiz esse eu fiz esse personagem aí que eu comentei o Zach Hamilton e aí eu falei nossa da hora e aí um belo dia tava passando e eu falei oh yes vamos conferir o trabalho aí eu que porra de voz é essa vamos olhar a voz caralho como assim não era a minha voz deu não me trocaram aí começou a me dar crise aí eu falei mano acho que não gostaram do Trump e me trocaram o que que aconteceu olha aí era outra versão então no caso eu fiz a da Sigma e aí outro ator acho que foi o André Sauer fez na CBS na CBS cara que eu cheguei a gravar Dexter também acho que eu gravei na CBS eu tive uma temporada eu tive uma temporada esse carinha olha aí até a carinha de Dexter de psicopata mini Dexter é mini Dexter total é então olha é muito boa essa sensação que você falou Adam a gente sofre né tipo meu Deus não me amam não me querem eu fiz tudo errado eu não vou conseguir fazer isso acabou minha vida mas não é nada disso até a câmera caiu de novo tá vendo tô emocionado cara mas tem uma série que você fez Nestor sem querer te cortar não não pode cortar pode cortar é o Sherlock já te falei pra mim é um dos trabalhos mais absurdos que eu já vi já tive o poder de fazer isso pra você várias vezes já viu o Nestor gravar o Sherlock lá com o Néstor é absurdo é verdade é surreal a dificuldade daquele negócio ali é absurdo o Sherlock acho que é uma das coisas não acho não sem dúvida uma das coisas mais difíceis que eu já dublei quiçá a mais difícil né pela excelência do ator pela velocidade pela tipo não tem como falar uma palavra que sai da da boca do Cumberbatch em português que eu não compreenda que eu não entendo a gente nunca deve fazer isso eu tenho um péssimo hábito eu brinco mas na verdade é o que todo mundo ia fazer eu não digo uma palavra que eu tô dublando sem entender o que eu tô dizendo né se tem uma frase que eu não entendo o contexto diretor o que é isso aqui por que ele tá falando isso então o Sherlock tem um volume de texto gigantesco geralmente um encadeamento de pensamento e que tem que estar interpretado tem que ter dicção tem que ter velocidade então realmente ali era um pra mim foi um é um showcase assim né pra mim foi um pra me botar a prova do quanto eu conseguiria de como eu conseguiria e eu tenho muito prazer e muito orgulho de ter feito esse trabalho muita sorte também o Sherlock foi outro caso foi teste também era uma série também que eu assistia já tinha assistido também demorou pra chegar um pouco aqui e eu já tinha assistido fiquei doido falei olha é uma pedreira e o Sherlock tem uma coisa que aconteceu com o Sherlock que foi um dos momentos que eu de relação com o fã que foi mais significativo a gente tende a infelizmente a gente tende a focar muitas vezes no negativo e quando foi noticiado que Sherlock ia ser dublado como a série já tinha sido lançada no Brasil eu que era do fã clube do Cumberbatch me xingando antes de assistir o dublado só porque soube que eu ia dublar o Sherlock ela me mandou no twitter é twitter né twitter é puta esgoto desde sempre ela me mandou uma mensagem dizendo já fiquei sabendo que é você que vai estragar o Sherlock nossa bem delicada ela mas essa mesma menina me escreveu depois de assistir o dublado olha aí que tal twist legal ela me escreveu depois pedindo desculpa ela disse você me fez pagar a língua seu Sherlock seu Sherlock está à altura do que nós entendemos que é o Sherlock aí eu fiquei muito feliz porque ela é uma pessoa que é fã da série fã do ator e abraçou a versão dublagem que a gente sabe que é especialmente difícil muitas vezes o hate da dublagem vem simplesmente do estranhamento com a nossa versão não tem a ver com a qualidade da nossa versão é só um estranhamento eu me acostumei a ver e ouvir de um jeito e agora eu estou ouvindo de outro ah isso pronto pra caralho o Nestor era o próprio Nelson que traduzia o Sherlock não não era o Nelson ele revisava era o ah meu Deus como é o nome dele eu sei que bom que ele revisava ele era chato ele era chato com essas coisas eu vou lembrar o nome do tradutor mas é um cara que traduzia com o maior carinho o maior amor ah ele curtia a série sim ele curtia meu Deus esqueci o nome dele completamente sabe quando eu estava aqui o rosto dele na minha frente mas ele trabalhava na Centauro ele era coordenador lá da parte da 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 tradução do conteúdo ah era interno ah o Danilo Batistini exatamente o Danilo Batistini o Batistini é gente finíssima adoro ele o Danilo ele traduzia ele traduzia ele tem aquele ele tem um canal de contador de histórias que ele faz um negócio de realidade muito foda ele até teve a colaboração de alguns dubladores para fazer contar as historinhas sim 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 ele manja bem também de ser ambiente sonoro super competente super interessado ele trocava a maior bola com a gente ele participava ativamente do processo ia para o estúdio assistir a gravação para entender como é que ele ele fez um trágico para quem quiser ver o podcast está aí o Danilo já meteu aí nos comentários é só eu vou eu vou aproveitar o momento eu já falei para ele na última vez que a gente trabalhou junto foi até um trabalho na proporção de cansaço o Fabinho me dirigindo foi a mesma de satisfação que eu fui lá a noite fazer o Echuron com você e ah sim 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 foi bem foi bem bacana de fazer Halo exatamente maravilhoso primeira vez minha voz no Waze isso arrebentou também você também faz um Waze no Waze no Waze dá para fazer a voz dele e do 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 cara do Rio lá como é que chama o que faz o Mufasa lá para os novos desenhos como chama o Francisco o Mufasa era o Paulo Flores não no desenho nos episódios ah peraí recente é será que é o Percy não não é não eu já dirigi ele inclusive ah não não o que faz as placas da Van Marre é o Sérgio Fortuna exatamente exatamente Master Chief ele faz o Master Chief Master Chief e aí o Waze fez com o Master Chief exatamente eu lembro que essa pô o Fabinho é legal porque assim essas coisas eu pego um pouco dessa galera que eu sou sempre eu falei para ele quanto era fã do trabalho dele e tudo já tinha falado outras vezes mas aproveitando esse gancho de fã você pegou a fase de começar os eventos de anime e tudo mais você começou a pegar esse boom com Dragon Ball você era muito moleque ou mais quando lançou Naruto você pode fazer uma coisa mais independente Dragon Ball já? mas Dragon Ball Pokémon era o começo do Animax Animax teve muita coisa teve muita produção de uma vez sendo feita lá na Alamo e juntou começa com os primeiros animecons lá na Paulista primeiro na Abrademe que é um lugar lá na Liberdade que é uma associação brasileira aqui de Ocesano lá tinha bastante tinha tudo em colégio pequenininho depois começou a ir para lugares maiores depois a gente começou a viajar uma vez que a gente foi para o primeiro em Brasília que foi eu, Tatu a Melissa e o Vaguinho de ônibus num Rio de... Kodama DF de ônibus fez um bate e volta de busão para Brasília para o M&B que da hora muito louco muito louco e aqui na Paulista embaixo no vão da Paulista lá do do prédio da Gazeta lá embaixo acho que é Anime Con 1 sei lá é o comecinho mas isso começa com Cavaleiros do Zodíaco e Chaves a galera tem tipo um interesse quem são os dubladores a galera mais raiz mesmo de tipo vamos atrás desses caras Chaves e depois Cavaleiros Ah, o Chaves começou com os festivais lá da Boa Vizinhança é verdade eu fiquei de fora de todos eu não conseguia entrar em nenhum porque era sempre em escolas e não comportava o número de pessoas O que? Eventos do Chaves? Opa! Começaram a fazer evento convidando os dubladores do Chaves Nossa! E aí é só que era em escola e tipo lotava e ficava muita gente do lado de fora a quantidade era duas vezes mais do lado de fora do que o que tinha dentro Olha isso Isso é em Bauru 2005 eu acho Tem áudio aí, Denis? Meu Deus Eu fui com a Úrsula nesse evento se não me engano Nossa, tava com a cabeleira igualzinho o Emile Hirsch a gente foi pra Bauru também bate e volta e eu e a Tiaú Quantos eventos você já fez, Fabio Lucindo? Mas eu não faço tantos não assim acho que faço o pessoal me chama assim eu vou não tenho uma não faço uma ação ativa sabe tipo porque parece que se for atrás dá pra fazer todo fim de semana assim que tem agora que tá voltando então mas sinceramente eu sou meio panguão nesse sentido confesso Sangoa Ah, o Iroque eu sei que toda mulher que eu vejo por aí eu tenho que passar a mão mas você sabe que na verdade é você que eu amo você quer ter um filho meu? Buraco do Vento Buraco do Vento Buraco do Vento Buraco do Vento é o Iroque fantástico fantástico não ia achar cara muito bom mas se não me engano é 2005 vou chutar aí mas 2005 faz tempo não garanto que não é só saudade não mas o Fabinho eu lembro que é o cara que eu mais vejo crescer o cabelo rápido parece que ele rega e o cabelo cresce cada vez menos um dia eu via ele de cabelo comprido outro dia ele raspava outro dia ele deixava curto é verdade o Francisco tem essa habilidade também o Francisco tava careto um dia ele apareceu com uma franjona muito louca por nada assim da noite pro dia mano tinha mó cabelão com mó franja maneiro aquele tava sempre de boné não dava pra ver é pô deixei crescer durante muitos anos nem eu tô nesse processo agora e eu tô crescendo eu já vou raspar não sei vou fazer raspar e colorir de novo eu não sei lá não nasce mais a mesma coisa oi oi foi mal posso rapidão pode não é rapidinho assim só pra entrar nessa parte aí de rasgação de elogio que eu precisava comentar uma coisa aqui pra você Fábio que eu ia caraca olha lá garoto capricho isso aí mano o que é do lado é a Gilmara é a Daniela Piquet da BKS filha da doutora Pierangela fez a Sakura durante muito tempo fez a segunda versão da Sailor Moon Sailor Moon também Daniela Piquet é dadá hoje mora em Miami tem a BKS lá em Miami tá em Bombay tem BKS na Índia tá lá mil graus e a BKS em São Paulo ainda funciona né tá lá firme e forte um desenhão da Sakura assim igual o seu aí da hora que você tem um desenho é você mesmo que curte muito Sakura isso aqui é Flunem Coisas eu tô na cabine da Flunem isso aqui é Flunem Coisas bonitinho lá na BKS também eu acho mó legal que ainda tem lá no fundo tem um quadro porque eles tinham uma coisa tinha arte à parte que era uma loja que eles tinham de artesanato assim teve uma pira de mosaico e aí a BKS inteira ficou de mosaico e vendia mosaico na frente da BKS virou uma loja de artigos de mosaico decoração durante um bom tempo aquela Sakura ficou bem bonita ficou bem bonito aquilo lá se meter num leilão ali ela arrebenta ficou lá 20 anos na BKS feito pela Sakura uma obra de arte maravilhosa falar pra ela assinar falar dadá vamos saber vou invadir numa madrugada lá e já sei o que fazer e a dadá nem deve saber porque a dadá tá em outra se os espíritos de lá não me trollar eu levo pra casa aquele bagulho é mil graus tive uma experiência espiritual lá na BKS quer contar sobre isso? sério? opa uma vez que a gente foi gravar de madrugada também de madrugada? sei lá porque precisou voltar eu, Marcia Gomes e Rodrigo Andreato gravando o Quebra Cabeça tinha que fazer a noite aí voltamos a gravar tipo da meia-noite às duas todo mundo morreu de medo barulhou o estúdio pré-reforma ainda assustador e altos barulhos altos barulhos ninguém sozinho ninguém sozinho até hoje nem sei como é que tá assim mas é sinistro aquele lugar né cara e é um lugar ainda dos últimos que você via tipo na estante um cinzeiro chumbado assim da galera dublar fumando é verdade outra 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 os caras na estante encostavam e mandavam bizarro um cinzeiro chumbado na estante não mas o que eu ia falar é o seguinte cara que eu tô num processo assim de tentar transformar minha namorada Vitória um beijo pra ela te amo de transformar ela numa otaku completa e aí pra você transformar uma pessoa num otaku completo você tem que apresentar a nata de tudo que já foi feito né então a gente já viu Full Metal já vimos Yu Yu Hakusho já vimos enfim uma parada de coisa que eu tenho uma lista assim que eu vou tirando com ela já vimos Akira já vimos Akira e em qual estágio que nós estamos da lista agora Evangelion tem que ver tem que ver e cara Evangelion é uma coisa muito necessária pra uma formação otaka é o meu xodó assim é o meu xodó e aí eu queria mesmo falar disso primeiramente eu queria te elogiar pelo trabalho porque é muito bonito que você faz com o Shinji é muito bonito mesmo e assim é até curioso porque eu acho que você essa dublagem que está na Netflix é coisa não tão distante é de 2020 2019 2020 tanto que tem até um momento eu estava na dúvida eu ficava pensando será que é dublagem antiga será que é dublagem não você cuidou da direção não foi Fabinho sim 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 só que tem um momento ali que você conversa com a sua consciência e aí ali você coloca a sua voz eu falei ah então agora já matei enfim eles até devolveram essa parte a gente bateu o pé assim eles deram uma batida devolveram não tá diferente não vai assim aí devolveu e passou cara foi legal além de ser uma série que desde que a gente fez a primeira vez na Master com a direção do Fabio Moura eu já fiquei meio maluco de fato por não ter entendido mesmo mas por pirar essa coisa de de meca de entrar no robô e pô eu também devia ter 13, 14 anos e vários fanservice Asuka e Missata e etc achei muito da hora aí depois voltei é uma das a gente raramente tem oportunidade de redublar uma série então já dentro da dublagem isso acontece raramente então uma série que depois tive a oportunidade depois de refazer na Alamo com direção se não me engano da Úrsula e aí a gente redublou assim já achei mais legal ainda assim e aí depois teve essa tre dublagem com 15 anos depois assim que foi agora pra Vox Mundi porque foi pra Netflix e Amazon os filmes foram pra Amazon e aí eles me chamaram pra dirigir tinha o Johnny que era lá do conteúdo da Vox aliás um abraço se você estiver assistindo que é um cara meu manja muito e ele falou não bota o Fábio pra dirigir e tal e aí eles botaram na minha mão e achei muito louco porque fiquei na dúvida justamente eu tinha uma baita intimidade com o personagem era uma das poucas séries que eu tinha o VHS em casa que eu gostava mas é isso a primeira vez que eu fiz eu tinha 14 na outra eu tinha 34 e com medo de ficar caricato de fazer a voz de ir pra cabeça assim e tal mas acho que rolou depois de assistir assim acho que rolou assim fiquei bem feliz consegui chamar o Rafa de novo pra redobrar os gritos que você dava era você mantinha mas o Léo também me ajudou muito o Léo Forte sabe que é técnico da Vox assim ele também ficava de olho tem um baita ouvido assim o Toninho o Toninho captou pra caramba também ajudou o Toninho tem um som um ouvido musical bizarro assim e eles pegavam assim dava referência e a gente ia porra Toninho porra e putz adorei assim achei fantástico e é isso tem já desde o começo de ter sido uma série que eu gostava até a possibilidade de fazer três vezes a mesma série em momentos tão diferentes da minha vida assim e na terceira tá dirigindo pô acho que isso nunca mais vai acontecer assim então de fato já já vem uma quarta aí muito carinho assim mas os filmes eu não consegui fazer todos assim se for para a Vox eu fiz só o 3.0 só o 3.0 o último a gente redublou tudo assim mas não consegui dirigir todos porque eu já tava de novo na TV Grupo e a gente tava fazendo com o meu bom e com o Glauco Godfather of Harlem que é fantástico nossa a série é muito louca e vale a pena tá no Star Plus assim vale muito a pena ah que legal ah Star Plus que tá tá no Star Plus ah maneiro bom saber bom saber acho a terceira temporada tá rolando lá na Gringas eles tão produzindo assim então daqui a um ano mais ou menos a gente deve tá fazendo que maravilha que um ano é mais novo e assim última perguntinha última perguntinha assim que eu tenho sobre Evangelion é que eu também a primeira vez que eu assisti foi quando eu tinha 15 anos e aí eu tô muito foda então e aí eu tô reassistindo agora com 32 e o lance é o seguinte na primeira na primeira vez obviamente eu não entendi claro não entendi eu novamente ainda não cheguei eu tô no episódio 23 eu ainda não cheguei no 26 mas eu estou já com um certo receio de que eu não vou entender de novo e a minha pergunta é você entendeu? sim 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 ótimo você tem que ver os filmes cara tem que ver os três filmes você também entendeu Francisco só depois ver os três filmes eu não quero passar por tudo isso de novo e não entender nada porque eu já tenho uma limitação mental só porque a série a série é uma experiência a série é uma experiência eu acho que eles projetam eles projetam um futuro tipo 2013 2015 fazer tudo isso em 2020 é muito doido nossa a projeção dos caras era de que a gente ia viver assim pós-apocalipse com Neo Tokyo 3 uma puta tecnologia insana e a gente tem um pouco dessa tecnologia e a gente tá se explodindo quase uma guerra mundial e Deus tá com um pouquinho de raiva da gente muito doido esses anjos falta produzir essa porcaria dessa meca os caras não fazem os robozão pra gente pilotar é bizarro de volta para o futuro por que não tem até hoje o tal do skatinho coisas tão simples a gente conseguiu a internet mas por que o skatinho mas eu tenho uma esperança de que a gente ainda vai conseguir transferir a nossa consciência pra corpos artificiais e vamos poder acompanhar tudo isso a gente já faz isso um pouco o celular já é um pouco o apêndice do cérebro a gente vai cada vez mais embutir ele mas já tá a gente já tá o tempo todo sai de casa sem celular você saiu sem um membro a gente já tá com chip eu não penso muito mais quanto é calculadora como é que é o nome Google já virou uma extensão do corpo só tá faltando pôr pra dentro em breve eu já coloquei zoeira já bateu um chip aproveitar talvez tenha um pouco mais de interação aqui vamos subir o Denis pra trazer as perguntas da galera mas pilotaria é um Eva fácil várias vezes eu julguei o de Cindy entra logo entra logo no robô lindo sou alucinado me comprometer também é a série é um pouco problemática nesse campo das mulheres com distanciamento histórico dá pra não julgar um pouco mas mesmo nesse último o cara tem um lugar feminino meio esquisito a gente viu no One Piece hoje pra caramba tem umas coisas bem polêmicas tem muita coisa mas tem muito pra ver com a mente do criador é uma parada bem mais a fundo do que a própria série você tem que entender a mente as questões dele com o feminino é muito louco aí você começa a entender um pouco melhor o Shin mas tudo foi olhado revisado aprovado um trabalho em equipe tem uma galera por trás foi um consenso é uma puta do a mente é uma puta do a mente foda muito foda muito foda parabéns tá bom meu amigo Denis Rimura mago das lives e mãe do Mitsubukai essas loucoções mano a gente faz esse programa já há dois anos e a gente toda abertura a gente não vou te falar que isso tem a ver com a criação do Mitsubukai é a gente não teve coragem de convidar ainda a voz que o Francisco é uma força motriz quem sabe em breve eu chamo vai ser divertidíssimo cara a gente nem anunciou o prêmio no meio da live a gente anunciou lá no início a galera deve ter dado uma perdida ainda dá tempo do Denis ler ainda dá tempo galera é o seguinte hoje a gente anunciou lá no início da live estamos sorteando esse mangá do One Piece mais especificamente do Yo pra você levar pra casa aqui hoje é 5 contos 5 contos mandados no Pix hoje especialmente no Pix porque a renda desse leilão aqui vai ser enviado diretamente pra alguma instituição de caridade depois a gente coloca aqui pra vocês então se você quiser participar ainda dá tempo manda aí 5 não vai mandar 2,90 depois 2,10 manda 5 contos que aí eu contabilizo aqui se você mandar 10 seu nome vai duas vezes se você mandar 15 vai 3 eu tô evoluindo semana a semana aqui desenvolvendo habilidades novas mas é isso galera tá aqui ó pra você levar pra casa autografado meu por mim pelo dog pelo francisco 5 contos no pix boa vou começar a primeira aqui então pelos superchats e aí deixando tempo pro pessoal mandar o pix pra nos auxiliar e porque a gente fala isso gente pra quem não sabe o youtube ele faz um corte muito grande antigamente era 25 depois foi pra 30 e agora vai cobrar mais 10% de imposto brasileiro então cada vez mais ele não tá auxiliando a pessoa que cria conteúdo então se a gente quer ajudar infelizmente muito desse dinheiro se vier pelo youtube acaba ficando pro youtube então se vocês puderem fiquem à vontade e a gente vai tá sempre aqui só lembrando que a a luta minha com o Adria tá em vias de acontecer tá a gente tá definindo algumas coisas meu bolseiro vocês vão fazer um Popol Whindersson exatamente isso é a luta do século é no Mitsubukai vai ser eu contra o Adria eu vou lutar de olhos vendados e com uma mão amarrada nas costas nossa até caiu minha câmera quando você falou isso antes de começar aqui o Glauco tinha uma mensagem que você até tinha destacado ah sim sim Letícia e Julie um beijo pra vocês valeu valeu um beijo do capitão Letícia e Julie deixa eu mandar o cara já meteu um K no Glauco mano vai tirando batalha vou ganhar vou ganhar vamos lá então começando então começando aqui tivemos Necron mandando pra gente um apoio aqui falando Nestor grande dublador palavrão no Okuyasu e inúmeros outros papéis Fábio fez parte da minha infância de Ash me impactou pelo Evangelion tanto na atuação de Shinji palavrão direção dos Rebuilds beijo pros dois ah peraí é como é como como direção como ah é que parecia que tinha um espaço aqui parecia outra palavra ô Denis aquele esquema lá não precisa falar o quanto mas você me fala a pessoa tal coloca duas vezes três vezes sem problemas então a gente tem aqui Anderson Freitas como eu queria ver o Fabinho solta um bancai em 2022 soltando um bancai bancai por enquanto estamos esquecendo os tamborins aí será que vai ter será que vai ter será aí o Fabinho será jamais saberemos mas tem mas tem temporada nova chegando tem nova e a gente parou na metade também tomara que venha mas esse você fez sempre você não teve problema fiz sempre mas parou na metade né CBS parou cara todos os animes aconteceu isso Naruto aconteceu isso Blitz aconteceu isso One Piece sai pra lá One Piece se feito até o fim acho que ele tem que ter poucos episódios é coisa desana ó vamos lá então dando continuidade aqui Mitrinhas mandou tesouro se tornou aquilo que ele mais odiava ele agia igual a um dragão celestial com os escravos e o dinheiro esses aí tudo que você pula agora não vai pro sorteio não é super chat é isso não vai ah super chat sim Anderson Freita mandou monkey shot Nestor Flamingo tivemos Mitrinhas novamente Adrian manda um abraço pra Letícia e a Julie como sope você acabou de fazer acabei de fazer isso não enche meu saco mentirinhas te adoro vai pro inferno Jorazinho mandou aqui pra gente boa noite seus mitos as vezes estão sensacionais as vezes acho que ele quis dizer as vozes estão sensacionais reconheci o Francisco de Uruge agora a voz do Sapo me faz molhar os olhos ele com o Ace obrigado você reconheceu o Francisco não é o Francisco não é o Francisco não é o Francisco meu filho tá ouvindo errado eu não imaginava isso eu já imaginava isso o convidado de sexta-feira é o Uruge não sou eu não mas é um bom elogio que honra que honra quando a pessoa acha que a placa errou alguém tá fazendo direito ou ele tá emissando mas vale ressaltar que foi uma retomada do Crocodile também porque por isso o Francisco já tem um personagem de peso no filme exatamente então o Uruge também tem um certo peso não dá pra dividir os dois muito bem não dá não você não quer aproveitar neste momento e divulgar qual será a live de sexta-feira opa sexta-feira tradicionalmente sexta-feira Mitsubuteco dando sequência aqui na pegada dos filmes de One Piece a gente vai ter a boa Rancoque e o a Kainu que é a Bia Della Mônica e o Jorge Vasconcelo e aí eu já divulgo pra vocês a premiação em homenagem a Bia que fez um trabalho maravilhoso nesse filme vou mandar esse mangazinho aqui vai ser nesse mesmo esquema aqui maravilha em homenagem a nossa Titi Bukai que foi muitíssimo meio dublada pela Bia vamos lá então gente dando continuidade The Lucky V mandou só pra saber mesmo tendo gostado do que foi escolhido a voz do Lau não é a mesma do Levi de Attack on Titan por conta da agenda do dublador ou algo do tipo acho que foi o que a gente até discutiu na vez passada as vozes o pessoal ainda tem esse lance de que a voz do dublador japonês tem que seguir a voz também do mesmo cara reprisando papéis aqui no Brasil mas se fosse assim eu que teria que dublar o Sabo e não o Fábio Nucido porque é a mesma voz do C e não sou eu que tô dublando o Sabo não tem nada a ver gente não tem nada a ver eu falei no último Mitsubuteco o japonês ele tem uma uma melodia na fala que inclusive eu adoro não é uma crítica mas a gente tem uma pegada pra dublagem que cada vez é mais natural são coisas que se aproximam até de filmes que a gente faz no dia a dia e o japonês é uma coisa muito mais teatral em cima da parada você pega os diálogos do One Piece do Stampede do Gold é tudo do jeito que a gente fala mesmo os diálogos todos formais ou informais mas o japonês ele exagera por exemplo o Francisco a gente citou lá o lance do cara que faz o Guillaumei ele não tem uma voz pesada ele pesa a voz pra ficar fazendo aquele vozeirão todo pro Francisco faz mais tranquilo mas é mais um encaixe de voz dele mas é basicamente isso não tem absolutamente é exatamente esse ponto o Glauco trouxe lá fora quem faz o sábado no original é o Turufuruia que é a voz do Ceia então você trazer são vozes totalmente que hoje não tem e aí tem casos e casos de personagens que a voz não casa o Francisco citou o Ace com relação ao Piccolo tem que botar o Luiz Antônio pra fazer o Ace e não o Marcelo Campos exato tem o lance de eu fazer o Dabi e o Zenitsu mas isso não foi porque é o mesmo dublador foi uma cagada foi coincidência foi cagada um diretor de um lado me escalou pra um papel do outro de uma outra casa me escalou e de repente é que nem o caso lá do Sukuna o Green Joe e o Yami no Japão os três tem o mesmo dublador lá só que aqui no Brasil sou eu que faço obviamente mas aí são três interpretações completamente diferentes assim de botar os três pra conversar e ser tipo caraca mas cada um fala de um jeito só calhou de eu passar no teste isso é meio que uma viagem os caras compararam por exemplo a voz do Cisa que é um personagem à frente é o mesmo ator que faz o Frieza primeiro que Dragon Ball foi dublado primeiro no espanhol né Fabinho então você já não tinha a gente na primeira dublagem foi em cima do espanhol Dragon Ball Z pelo menos e a pegada do Campanile era uma coisa mais agressiva justamente por causa dessa referência quando veio o Super o Campanile enquadrou mais ainda no Frieza que era uma coisinha mais delicada até uma coisa mais sorrateira assim então ele enquadrou mais no japonês ali do que antes no Dragon Ball Z então casos e casos gente não tem nada a ver e o Wagner Fagundes fez teste pro LOL pra poder estar fazendo esse papel é a escolha da Toei até uma história interessante que em outro momento eu vou contar quase que ele não faz o teste quase que ele não faz nem a escala depois de aprovado no teste é uma coisa muito engraçada até mas outra vez eu falo com certeza cara que exception que tá rolando ali no Glauco porque a gente tá falando e aí no fundo tá passando a gente falando então eu vou aproveitar pra me dublar vou olhar a minha cara e vou me dublar agora o Jackson mandou Glauco quando chegar o Filler onde o que? Michael Jackson mandou agora entendi Michael Jackson é só Jackson mesmo Glauco quando chegar no Filler onde o Luffy encontra o Goku você vai chamar o elenco de Dragon Ball para dublar seus personagens eu lembro eu assisti esse Filler e tipo por exemplo o Goku não contracena em nenhum momento com o Sandy por exemplo acho um pouquinho complicado mas se for dialogar acho um pouquinho complicado mas a primeira coisa que eu analisei e tipo por exemplo não tem o Saba no capítulo então daria pro Fabinho fazer o Kuririn tranquilamente eu acho que está bem salvo esse Filler aí não tem problema nenhum é até meio distante a aparição do Sandy com relação ao Goku não, sim tem e é também uma coisa momentânea não é uma coisa longa dentro de uma coisa e é uma pegada bem diferente também sim então aqui continuando aqui tivemos o nosso membro Gugleno Gugleno mandou pra gente a cada dia estou mais perto de tomar o lugar do Adrien serei o talarico do talarico o feitiço virando contra o feiticeiro minha hora vai chegar é que teve um dia que eu imitei a galera eu ensinei a galera como posicionar fazer a imitação do Adrien onde você coloca a voz esse daí se aplicou e conseguiu está com doutorado de Adrien está fazendo criando monstros é isso que você está fazendo é, às vezes as pessoas não têm boas referências exatamente é o que eu sempre digo Matheus Martins Cancelieri mandou pra gente Fábio obrigado por ter feito um papel tão importante pra minha vida como foi o Ash como você se sente em nunca ter dublado o Ash vencendo uma liga oficial sacanagem sacanagem mas é verdade é a desgraça da sua vida não ganhei nenhuma liga Pokémon verdade ficou pelo caminho mas liga laranja também acho que ele ganhou mas já não estava mais é fiquei pelo caminho no processo mas acho que também não tem acho que isso era uma das grandes vantagens do Ash também os grandes valores dele tipo a perseverança e continuar independente não era objetivo embora ele queira ser o maior mestre Pokémon do mundo não era necessariamente ganhando todos os torneios na verdade acumulando e conhecendo acho que era isso que era mais interessante dele mas acho que a série mudou bastante também a forma houve uma autocrítica uma redesenhada os Pokémon não tem mais necessariamente esse espaço de ser meros instrumentos instrumentos de uma batalha sem sentido agora parece que a coisa está mais mais humanizada mais equivalente agora eles têm mais autonomia parece então acho que mudou tudo acho que faz sentido o Francisco não perde uma oportunidade de advogar contra Pokémon eu acho que é rinha de galo mal-estrado dos animais eu vou levantar uma polêmica aqui vamos ver se o Denis consegue responder quando é que foi dublado o Attack on Titan Denis em que época assim 2020 começo de 2020 então é o contrário o Wagner devia dublar o Levi pronto o Wagner é o LOL o Wagner é o LOL antes do Bruno seu Levi mas gente não mas não mas e não tem briga não existe briga exatamente é tudo brincadeira de vocês aí exato pode ficar tranquilo gente mas essa pergunta do Ash aí que o cara fez o sentimento de nunca ter ganho é igual ao sentimento de todo palmeirense que foi gente continuando o programa vamos lá descobrimos o time do Denis agora descobrimos o time do Denis aqui ó te perguntaram Nestor acompanha o One Piece olha eu conheci o One Piece pelo por esse filme pelo Gold eu nunca não conhecia antes disso e agora eu tô começando a entender melhor para não assistir ainda muita coisa mas a gente precisa acompanhar não existe mais opção não, não acompanho sim estou acompanhando estou começando a acompanhar separa um tempinho na agenda aí Nestor One Piece já virou até carpinteiro é exatamente que pegou pegou a reverência olha olha o easter egg vamos lá começando aqui a leitura dos Pix do pessoal encaminhando aqui pra gente começando com Christopher Michael pode colocar o nome dele dez vezes por favor agora começou né salve galera Mitsubuka e Christopher aqui Glauco muito obrigado por tudo que você faz por nós fãs de One Piece cuidando tanto assim da nossa obra favorita tive um dia corrido estou terminando o filme Gold agora a Carol acabou de soltar um Grizzly Magnum em um Red Hawk por nós parabenizem ela está perfeito ansioso para ver o Stampede obrigado assistam com calma no final de semana também não precisa correr para ver eu sei que é curiosidade para ver quem está fazendo quem mas obrigado vou dar o recado para ela sim não faça igual a mim ficar virado Francisco do aqui a pouco vou ter que dormir eu estou com calma e a gente agradece o pessoal agradece também aos fãs a gente está aqui uma hora e meia quase temos mil pessoas durante uma hora e meia acompanhando a gente sim muito obrigado muito obrigado então por gentileza siga lá arroba Fabio arroba Nestor nas redes sociais vamos lá mil pessoas para as redes dele por gentileza Nestor tem o melhor layout de divulgação de personagens que eu já vi nessa terra bonito né Denis quem será que fez eu foi você não fiz não não fiz não foi você mesmo sim aquilo lá tudo eu que fiz cara a gente estava puxando a própria sardinha não acho que tinha sido o Denis eu faço para a metade do São Paulo e Rio mas agora eu vou começar a pedir para a outra pessoa porque agora acabou a pandemia eu não tenho mais tempo de ficar em casa fazendo layout com o Instagram mas cara é fantástico obrigado obrigado vindo de quem vem o elogio é muito bem recebido ai elogio de especialista muito obrigado ai obrigado você que isso Fabinho revolucionário impecável longe disso vamos lá continuado rapidinho Denis para não levantar mais nada meu relacionamento é muito legal com o Bruno é um cara muito educado muita gente boa a gente trocou uma ideia muito legal mas foram esses desencontros que já estavam definidos antes também e não tinha conhecimento dos trabalhos e do potencial dele e fez um ótimo trabalho no Attack on Titan para deixar bem claro viu gente para de inventar histórias é olha essa parte que é errada intriga de intrigas ah mas gente a gente comentou do Twitter que o Twitter até é tóxico muitas vezes acontece isso ele coloca dubladores contra dubladores contra outra pessoa contra tal lugar tal ponta e por sem motivo nenhum sabe então gente sempre relaxem respirem fundos tudo ótimo dando continuidade aqui gente temos Robson Xavier mandando para a gente pode colocar aí uma participação para ele falando simplesmente os melhores do mundo queria apenas agradecer que assim como um grande fã dá para ver e sentir o quanto o Glauco é fã e entregou todo o nosso amor e nosso carinho no Piratinha que Estica botar esses botar esses caras tudo aqui é tudo apelação gente é querer que fique bom a força é fantástico cara já vi o trabalho desses dois em estúdio é verdade o cara fez um comentário aqui legal também é uma revolucionária há muito tempo ultra jovem a Ju é a parceira do Sabo ela apareceu no filme que sacada e é uma das pessoas preferidas da minha vida acho ela maravilhosa é tipo aquele título de melhor pessoa incrível em todos os aspectos é bizarro precisava de mais 26 mil de saras no mundo é fantástico bizarro tivemos Cesar Filho olha será que é o cara Cesar Filho diretamente eu estou muito imaginando onde veio parar esse cara mandando a mensagem onde esse cara veio parar boa noite ele mandando aqui para a gente pode colocar a participação dele aí Adrian seis vezes fazendo conta doando para ajudar a outros a encontrar One Piece amo o trabalho de vocês Fábio manda um beijo para Giovanna e eu mando um grande abraço a todos peraí deixa eu só completar aqui ajudando Gold está excelente e Stampede é maravilhoso eu vi a dublagem peço um beijo para Giovanna e Fábio adoramos o seu trabalho desde o Ash onde a gente é muito Pokéfão parabéns pelo seu trabalho muito obrigado gente agradeço demais obrigado pela ajuda aí com a causa fantástica mandaram bem demais e um beijo Giovanna dois beijos três beijos todos os piques de beijo para você aqui é One Piece One Piece muito bom muito bom não vai parar nunca vai Alan Felipe mandando quatro participações aqui Felipe apenas Felipe Alan Felipe Alan e Felipe Alan Felipe Lucindo primeiramente bem-vindo a One Piece é como como fã eu estou super feliz de ter a sua voz nesse anime maravilhoso e segundamente como se sente agora sendo irmão do Marcelo Campos e da Carol Valença estou bem demais estou bem demais estou bem a Carol sexta-feira no casamento do Bruno Porto também a gente trocou ideia rapidinho e o Marcelinho também já é amigo de longa data é uma referência o cara é monstro demais faz tudo direito além de ser um cara muito acima da média em todos os aspectos é bizarro gosto muito acho que estou tranquilaço no meio deles estou bem demais posso confiar de olho fechado nos dois muito bom tivemos aqui agora Gabriel Silva mandando uma mensagem aqui então pode colocar uma vez o nome dele repete Gabriel Silva ele começou com o melhor título com o melhor assunto de e-mail que é Denis você é incrível obrigado Gabriel encontro de titãs que live Adolf eu falei ao contrário gente Nestor tu é o cara sua voz é realmente muita nostalgia muito obrigado pelo seu trabalho incrível Fábio saudade de você jogando Among Us e muito obrigado nossa mandei mal demais passei vergonha e um beijão chileno Glauco e Dratini não peraí não é chileno é chinelo ele inverteu chinelo júnior é chileno júnior é alguma direta pra mim ele mandou aqui um beijo chinelo Glauco e Dratini até pra mim acho que é pra você obrigado beijo de volta vamos lá dando continuidade aqui tivemos Matheus Gomes ele peraí quem mandou Matheus Gomes só mandou um apoio não precisa colocar o nome dele peraí deixa eu ver que ele completou mas lá em cima opa não só um apoio mesmo boa noite galera Glauco você chegou a cogitar colocar a Marta Volpiani também conhecida como a voz da dona Florinda pra fazer a mãe do guio de tesouro porra velho sim yes daria tranquilamente né porque ela teve duas falas foi a Camila Castellani que fez a a mãe do guio de quando ele tava pivete puta puta não vou me perdoar não vou dormir bem hoje vacilou eu achando que você escalava bem mano enganado dando continuidade Adrian Richard Gabriel três vezes que elenco meus amigos boa noite a todos obrigado pelo cuidado e o carinho com essa obra maravilhosa respeito muito o trabalho de vocês parabéns a todos Glaucão poderia ter a honra do Marimo fazer uma cobrança aos meus amigos caloteiros manda um paguem o que devem malditos abraço tchau tchau paguem o que devem malditos vamos lá eita mafê do textão ixi pelo seu eita já tô vendo o tamanho do texto já mafê do textão ela manda o pix com com o tcc dela junto quantas vezes aqui mafêzinha duas vezes mafê falou pode ativar o x2 chegou o textão da mafê um dois três e boa noite meu deus que felicidade imensa assistir essa live com essas pessoas tão incríveis cheio mesmo começar falando que as dublagens do filme estão impecáveis lindo mesmo inclusive foi maravilhoso escutar a voz dos convidados em One Piece dei uma surtada nada leve e plena três da manhã e falando neles queria dizer o quanto admiro vocês Lucindo cresci escutando se até hoje High School Musical é a minha franquia musical da Disney preferida a dublagem tem uma grande parte nisso Nestor dublando Sherlock absurdo de maravilhoso também tudo de bom pra vocês e seus meninos de sucesso para encerrar meu textão Nestor do Phil Dunphy em Mother Family é definitivamente uma das minhas coisas preferidas do mundo que coisa sensacional eu amo demais o que você faz nessa série deixa o personagem ainda melhor porra Fê é sempre textão mas é sempre uma alegria ler os textos dela muito obrigado o Brasil brasileiro é Sigma gente um recado rápido aqui que eu vi que ela tá aqui na live a Vânia ela tá lá no Japão acompanhando a gente Vânia do Japão Vânia do Japão as pessoas perguntam pedem indicação aqui pra aprender japonês pra quem tem interesse entra em contato com ela que ela dá aula de japonês a Vânia cresceu no Japão começou a estudar novinha lá já é adulta casada tem a família dela lá mas ela leciona Nihongo pra quem quiser ela é professora então troquei uma ideia com ela aqui mas pra quem tiver interesse conversa com ela e puxa ela é membro do canal tá bom e ela ajusta os horários pra poder ensinar o japonês aí pra quem quiser tá bom que bacana vou seguir lá gente Vânia do Japão tá isso fiquem à vontade Vânia se você quiser pode mandar sua forma de contato arroba do Instagram e a gente dá destaque pra você boa então aqui ela citou aqui High School Musical Fabinho High School Musical acho que foi também um dos grandes divisores de água da sua vida né foi foi virando na verdade começou bem discreto assim como um filme pra TV aí o segundo já deu uma baita repercussão o terceiro a gente fez pra cinema um negócio que acho que nem a própria Disney achava que ia ser tão grande e aí o Zac Efron até hoje eventualmente se cai em São Paulo assim provavelmente eu que farei assim mas não é também garantido que eu farei sempre o Cantu faz no Rio muitas vezes também aqui em São Paulo acho que o Marquito já fez o próprio Wagner já fez também mas já fiz uns oito ou nove filmes do Zac Efron depois disso assim mas eu fui o único que fiz sem todos os R's e todos os S's dá pra perceber a diferença nessa sutileza aí o Zac Efron estiver falando R's e S não é o Marquito Júnior Santos duas vezes aí Adrian por favor Júnior Santos duas vezes Júnior Boa noite vocês estão espetaculares sempre que a força esteja sempre com vocês olha eu sou peraí peraí a força esteja com você também pronto ele acionou o sabre dele pronto vamos doar continuidade aqui Fabrício Orochi mandou pra gente duas participações é opa desculpem mas acho muita coisa chata da da outro série de streaming anunciar data dos episódios e não lançar ainda por cima lançar filmes lá na frente anuncia quando tiver ok não é bem assim né gente a gente sabe que infelizmente são propostas diferentes são redes de stream diferentes ninguém trabalha pra dar errado né gente é uma coisa problemas acontecem o tempo todo ainda mais com coisas grandes assim que estão sempre prestando serviço mas são inúmeros fatores né acho que a galera tem que entender que às vezes é fácil você direcionar e apontar dedos e acusar e direcionar e falar eu vou falar a verdade é culpa do Nestor porque o Nestor mandou uma mensagem pra lá porque ele soube que ia estrear a série junto com o filme ele falou pô deixa eu ter dois momentos aqui legais com a galera não quero que lance junto vai confundir desculpa gente um pouco mais de paciência peraí eu dar continuidade mas é isso gente sempre levem isso em consideração que é muito importante vocês também apoiarem as empresas que estão trazendo oficialmente porque está dando emprego pra todo pra todo mundo aqui nessa live isso inclui a mim que também estou nos bastidores de outro de outro de outro caminho então assim gente por favor não não ataquem não direcione ódio a gente sabe que todo mundo tem expectativas mas elas precisam também levar todos esses fatores em consideração então vamos sempre com carinho e quando lançar fazer aquele awake nem foi esses novos filmes e a gente sabe que isso é fácil de resolver também né Glauco você dirige a série manda mensagem lá pros caras da Netflix liga pro Oda vou levar o pendrive lá pra eles é você não atende pra gente pra galera aí exatamente vamos aqui continuidade TheLuckyV mandou um nome aí pra lista TheLuckyV isso Lucas sei lá você pode escrever errado mas a pessoa vai entender sou eu o mesmo que mandou do Levi ali só pra deixar claro que eu realmente gostei da escolha do LoL tanto é que eu falei da agenda do ator não quis falar que tem intriga nenhuma eu gostei muito de todas as escolhas e confio no Glauco na escolha de todos os personagens de fã pra fã com sentido não relaxa pô que isso não é esse intuito não 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 é direcionado a você mas é direcionado a todo mundo que tá tem mil pessoas aqui assistindo as pessoas precisam também não ficar só com o intermédio ou com a meia com a meia história porque senão vai achar uma história que não existe sabe já basta de meio histórias hoje sim sim o pessoal quer levantar a polêmica não trecho tirando letras eu vânia do Japão mandou pra gente seis participações vânia do Japão vânia do só não se ganhar eu vou levar só no fim do ano se ganhar eu vou levar só no fim do ano vamos lá ela mandou pra gente obrigado pela obra não tem como não amar mais ainda One Piece obrigado Mitsubukai por me proporcionar ver esses tesouros em português arroba vânia do Japão é boa obrigado ó Christopher Michael mandou mais dez participações isso que é ganhar mesmo o Christopher tá de volta né no começo ele era bem ativo no Mitsubukai Christopher de Boa Christopher participando mais dez tentativas porque quero mais um mangá com a assinatura de vocês já tem um de Alabaz tá assinado e quero outro Glauco por favor pode mandar um Koko Tô X X Som Som aquele maluco que fica falando que delícia nos golpes não aguenta o poder do brabo Koko Tô X Som Som pronto eu morro de vergonha dessas coisas gente nossa não me falha ai caramba até porque cara nesse filme assim não sei porque ele pediu isso porque no filme Stampede a gente sabe quem realmente imita né mas no Gold ele fala isso animal eu sei eu só queria dizer que o Soap a gente sabe quem imita no Stampede é o Douglas Bullitt vai se ferrar mano Soap roubou a cena o que foi aquilo então só finalizando deixa eu ver se alguém mais alguém mandou se você mandou seu pix pra gente e não mandou no Mitsubukai arroba gmail ponto com eu não tenho como ler então a gente encerrou aqui os pix encerrou então já podemos ir para o grande momento sorteio vamos lá pra ver quem é o vencedor ok só lembrando que eu vou tentar fazer o mais rápido possível aqui pra selecionar a instituição se algum colega tiver uma sugestão aqui pra fazer esse tipo de convidados aí vocês querem escolher alguma não sei se o tem indicação de alguém depois fala comigo no privado aqui indica de cabeça assim eu penso na São Miguel Arcângel lá com o Júlio Lancelotti que é o cara que faz um puta trampo melhor que o Estado demorou então depois me passa eu tenho eu tenho eu tenho os dados legal depois eu posto pra galera aqui o que a gente fechou parabéns Fabinho fantástico bora vai lá Adrian era isso que eu queria muito bem galera então temos aqui o sorteio o nome de todo mundo é Christopher Michael aqui várias vezes Lady Allah aqui a todo mundo pode confiar que hoje eu tô aqui na aguinha então não tem nem perigo de eu ter errado segunda-feira ainda é e que rufem os tambores que vai levar o Mangá que vai levar o Mangá pra casa é o grande ou a grande ou a grande ou a grande ou a grande forever Christopher Michael caraca ele falou agora que ia ganhar e ganhou mesmo merecidamente dá um zoom dá um zoom aí na tela só pra comprovar segura o ctrl e dá um peraí que vai que vai cair meu computador lembrando que não somos patrocinados pela Latam Airlines mas assim a gente a gente vai trocar uma ideia entra em contato aí com mitsubukai arroba gmail ponto com que a gente troca uma ideia mas por enquanto não fazemos parte disso ok foi um acaso aqui ó o zoom aqui temos ressalvas resultado Christopher Michael boa se quiser tem até link do resultado rapaz olha que site sério e é isso Christopher parabéns você tá levando aqui ó o Mangazinho do pra casa vamos assinar e mandar pra você só não garanto que vai chegar semana que vem né porque sabe que mas em breve vai tá aí no seu endereço assim como chegou o outro demorou? e aqui ó tô colocando pra vocês na tela o nosso querido Fabio mandou aqui pra gente também quem quiser ajudar diretamente o padre Júlio Ancelotti o trabalho que ele tem feito é um fantástico então tem aí fiquem à vontade de auxiliar também então de coração eu tô auxiliando pode colocar vou colocar um pix de cem reais aí pra ajudar a paródia São Miguel Arcanjo gente já vou vou também aqui isso aí gente só agradecer a participação do caralho gente muito obrigado ó despor no tempo na segunda-feira a gente sabe que tem uma semana cheia aí de trabalhos e preocupações obrigado Nestor remanejou foi um prazer remanejou obrigado que moral hein que moral obrigado obrigado meninos obrigado de verdade obrigado a família que acompanhou eu ia muito eu estava ontem saí ontem para comprar um presente para para meu chogo para mim shopping aí estava passeando saí de uma loja encontrei Nestor entrei em outra loja encontrei Nestor de novo e aí eu falei eu não vou pará-lo porque eu acho muito ofensivo eu estava no shopping ontem comprando coisas para casa nova eu acabei de me mudar esse final de semana ainda parabéns para casa nova olha só eu sei agora eu sei onde você estava ontem à tarde o que você fez o que você fez Denis com esse seu tamanho todo você se escondeu atrás de um arbusto como é que você como é que você como é que você fugiu do Nestor mano eu te comprei esses dias você tem seis metros mano não mas gente é uma coisa assim eu sei que principalmente você está passeando você está com colegas você está com amigos aí você para uma pessoa para você fazer se você não tem contato ainda eu conheço o Nestor o Nestor já visitou muito o lugar onde eu trabalho eu trabalho na do Brasil então ele constantemente está lá Fabinho também então assim mas você não vai chegar lá ou para para a pessoa eu acho um pouco invasivo você lembra de mim? eu sou muito esse cara mano eu trombo alguém eu tenho um você aqui chega aí vamos tirar uma foto dar um abraço é o destino mas na próxima eu paro faça isso por favor por favor é gente vocês querem deixar alguma mensagem pessoal que a vontade vocês dois obrigado pela presença Nestor a vontade eu quero só agradecer estar com vocês foi maravilhoso estar aqui valeu a pena ter cancelado a escala sucesso sempre para vocês sucesso para o Unbis que essa família continue crescendo e que todo todo o anime seja feito até o final amém faço os mesmos votos Nestor agradeço você Glauco demais também por ter me botado nessa parada muito doida e vamos que vamos fala para a Luísa me escrever Fabinho fechou ela vai chorar vai ser programa de uma semana e manda as paradas dela aí para a gente ver não tem nada rolando cadê meu chapéu de palha Flunei cadê meu chapéu eu tenho um chapéu de palha também Moluco ó que é Originovski feito na China nossa olha aí feito a live inteira com esse chapéu aí na mas então virou virou do chapéu de palha eu sou meio Marte Ataca meu cabelo é meio e aí não chapéu pula é bizarro mas tá aí assim tem uns roof aí na casa mas é tudo Flunei esse aqui eu comprei para ela também para a Fecafu se estiver assistindo Beijo Fecafu ah mas aqui os caras são tudo One Piece é bizarro eu sou eu sofro bullying por não conhecer o One Piece um monte de piadinha interna que eu não sei são só são só mil episódios para você acompanhar eu falei se fizer seis por dia dá cem dias cada episódio tem vinte minutos ela sabe até os que dá para pular sabe não esse é filler esse dá para não ser já falei o lance é o seguinte aí tira o Oda entrega um caminhão cheio de comida para o resto da sua vida aí você vai ter que fracionar essa comida para você viver até o fim então é isso tem que desfrutar aos poucos mas vou não tem como não não tem como não com a Flunei não tem como não vivenciar o One Piece e tudo bem acho ótimo pelo que eu escuto acho que só coisa boa acho que vai estar sério sem dúvida boa amigos boa noite muito obrigado mais uma vez cuidem-se obrigado até mais brigadão pelo convite foi genial amanhã obrigado vocês amanhã né Denis tem bate-papo com o Roberto que é o tradutor da Shueisha aqui no Brasil isso o Adrian está agitando uma outra aí com criadores de conteúdo de One Piece está para confirmar e na sexta-feira o nosso Mitsubuteco com o Akainu e a Boa Hancock a Bia Della Mônica e o Jorge Vasconcelos tá bom o Jorge representando o filme Gold e a Bia e o Stampede dessa vez e amanhã Roberto Rodrigues falando sobre todo esse trabalho parece um DJ Roberto 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 é isso aí gente mirei no roof e acertei no turista estrela o pessoal o pessoal mandou aqui um Chico Bento um Chico Bento é a Miranda Doutor acertou no Chico Bento valeu valeu obrigado mais um para a conta tchau valeu